Foi apresentada oficialmente na tarde desta quinta-feira no campus de Erechim da URI a nova campanha do Núcleo de Cooperativismo do Alto Uruguai Gaúcho que reúne mais de 20 cooperativas com atuação em diferentes áreas. O Núcleo de Cooperativas há anos já vem desenvolvendo essa atividade sempre para comemorar o dia C, que é sempre no primeiro sábado de julho comemora o dia C do cooperativismo, o dia mundial do cooperativismo então há anos já o Núcleo vem fazendo essa campanha para arrecadar alimentos e agasalhos que a gente sabe que nessa época é muito importante os agasalhos. Neste ano especificamente nós estamos precisando mais ainda porque as pessoas estão com mais dificuldade, as pessoas estão doando menos quem já faz as doações está doando menos, então a gente está precisando mais por isso a gente está pedindo o engajamento também de toda a comunidade, de toda a imprensa para nos ajudar a alcançar essa meta que neste ano é 14 toneladas de alimentos. A ação solidária terá dois objetivos, a doação de sangue para o Banco de Sangue do Alto Uruguai e a arrecadação de alimentos para o projeto Mesa Brasil do SESC. Eu acho muito importante nesse momento as cooperativas mostrarem para a sociedade nesse momento o espírito mesmo de cooperar, então estamos enganjados e chamando a sociedade vamos chamar toda a comunidade para esse momento em cooperar todos juntos nessa doação de alimentos, nessa campanha e também na doação de sangue que propriamente é para salvar vidas, então o intuito é na vida das pessoas então as cooperativas nesse momento estão de parabéns para essa iniciativa e sem dúvida o foco é também envolver toda a sociedade, toda a comunidade e contamos muito também com a imprensa localmente aqui da nossa região que eu tenho a certeza que será um grande ator nesse momento para divulgar e as pessoas assim se conscientizarem e juntos fazermos uma excelente campanha. É importante a Aurora Alimentos estar engajada como uma cooperativa, né? A gente já vem com esse engajamento o mês todo, esse mês fazendo doações para o Banco de Sangue, né? Nós temos as duas unidades, o Fire 1 e o Fire 2, suínos e aves que fazem toda semana, semanalmente a doação de sangue e também estamos engajados na doação de alimentos também, a arrecadação de alimentos onde a gente vai ter nossos pontos no econômico e no passarela também Então a gente faz essas doações aí para a comunidade e pede o apoio também que todo mundo possa nos apoiar com as cooperativas. Eu acho que a importância, não só além de a gente unir as cooperativas buscando um bem maior, um bem comum, é também a gente demonstrar para a sociedade que além do trabalho que nós realizamos muito forte aqui na nossa região de desenvolvimento, de criar oportunidades para a comunidade também de a gente poder olhar o lado social das cooperativas. Então nós estaremos aí fazendo essas duas grandes campanhas até o dia C do cooperativismo, né? E esperamos o apoio aí da comunidade para que a gente possa aí realmente fazer a diferença neste momento para as pessoas que estão passando aí por dificuldade. A arrecadação de alimentos não perecíveis teve uma redução bem significativa nesse ano de 2021 e com a pandemia os números aumentaram, né? A demanda aumentou dos alimentos. Então é muito importante, né? A gente precisa muito dos alimentos não perecíveis, o alimento básico mesmo o arroz, o feijão, as farinhas, o macarrão, o leite que as famílias estão necessitando cada vez mais em função de não terem emprego, de não estarem conseguindo exercer suas funções e até pelas crianças, né? Estarem mais em casa nesse momento fazendo as principais refeições em casa. Então, vamos lá, vamos lá.